Música Nesta quinta-feira os parlamentares discutiram o projeto do deputado Ronaldo Anquieta que cria o programa Bolsa Universitária. A proposta, com foco educativo e social, quer conceder bolsas de estudos a alunos universitários cuja renda familiar seja de até seis salários mínimos e que estiverem regularmente matriculados em instituições de ensino superior do setor privado. A proposta recebeu 92 emendas e retornou para análise das comissões. Já os deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha apresentaram proposta para conceder regime especial de tributação para estabelecimentos localizados no município de Petrópolis que sejam fabricantes de produtos têxteis, de confecções, estamparias e aviamentos para costura até o final do ano de 2032. Segundo os parlamentares, o projeto vai possibilitar a recuperação econômica de Petrópolis já que o benefício concedido também será estendido ao comércio varejista da capital da moda do estado fluminense. A matéria recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Com a tragédia de Petrópolis, que é a segunda, que é a primeira em 2011, Friburgo também foi duramente afetada a gente está querendo rediscutir esse convênio para atender o varejo porque o varejo, a rua Tereza e o entorno foi tudo avassalado além do mais as costureiras que tem suas máquinas em casa, muitas delas perderam tudo então a gente precisa pensar não só a recuperação física da cidade imperial mas também pensar na recuperação econômica, esse é o sentido. Supermercados e hipermercados do estado podem ser obrigados a disponibilizarem aos consumidores em todas as sessões, setores e departamentos de venda, terminais para consulta de preços das mercadorias que deverão estar instalados e localizados em locais visíveis e de fácil acesso O texto assinado pelo deputado André Siciliano foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador Hospitais e profissionais da saúde devidamente capacitados podem ser obrigados a emitir atestados médicos também de forma digital, os chamados e-atestados Segundo a proposta apresentada pelo deputado Márcio Canella e pelo ex-deputado Vaguinho as unidades de saúde e os médicos terão prazo máximo de um ano para se adequarem à medida Os e-atestados deverão ser certificados por órgãos oficiais Caso o paciente opte pelo atestado de papel, o mesmo deverá conter um código de equivalência ao atestado digital, para consulta e autenticidade O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário O deputado Jair Bittencourt apresentou proposta para incluir na lei de gratuidade de passageiros em transporte de ônibus intermunicipais as pessoas que tenham desenvolvido alguma síndrome decorrente da Covid-19 A lei do passe livre intermunicipal prevê o benefício da gratuidade para alunos de ensino fundamental, médio e de nível técnico da rede pública pessoas com deficiência e portadoras de doenças crônicas de natureza física e mental que exijam tratamento continuado O texto recebeu seis emendas e saiu de pauta para análise das comissões A deputada Tia Ju quer incluir ao termo de pessoa com deficiência quem receber o diagnóstico de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária A ausência da vascularização linfática em membros superiores e inferiores do corpo humano pode trazer sérios desconfortos tanto de ordem física como psicológica O intuito do projeto é fazer com que essas pessoas também possam usufruir dos mesmos benefícios previstos em lei às pessoas com deficiência A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação É uma doença incurável, sendo incurável a pessoa que já foi acometida por ela fica com a deficiência e não tem reversão Outra questão é o gasto enorme com os tratamentos que a pessoa tem e possibilitada de trabalhar Então a pessoa tem gastos para se tratar, mas ela não tem como trabalhar para repor esses gastos porque não está incluída na categoria de pessoa com deficiência Na sessão extraordinária, os parlamentares discutiram uma mensagem enviada pelo governo que concede benefícios fiscais a estabelecimentos comerciais localizados nos municípios que tenham decretado estado de emergência ou de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas O texto foi aprovado por unanimidade pelos deputados e segue para a sanção do governador O convênio com o FAES já existia e hoje é fundamental que ele fosse votado no dia de hoje para que não esperasse o prazo para que a gente pudesse Nos municípios que foram acolhidos por essa tragédia, a gente tivesse a oportunidade de dar o convênio dando a negociação do ICMS para poder dar incentivo para que a gente possa recuperar as cidades que foram destruídas Não só a Petrópolis, que a gente está acompanhando isso muito de perto, mas também o Noroeste Fluminense As outras cidades do nosso estado que foram acometidas pelas chuvas Por essa razão, a urgência da matéria, conseguimos aprovar sem nenhuma emenda Acho que isso já ajuda muito e vai beneficiar toda a população do estado E aí E aí E aí